O Galaxy A3s é o celular de entrada da Samsung que chegou ao Brasil em agosto de 2021 O aparelho é muito parecido com seu antecessor, o Galaxy A2s Mas ele trouxe algumas melhorias importantes, como maior quantidade de memória RAM interna e processador mais potente Na época do lançamento dele, o A03s chegou ao preço absurdo de R$ 1.499, o que comprometia o seu custo-benefício Entretanto, agora ele já está bem mais barato e custa menos de R$ 900 Por isso, se tornou uma opção interessante para quem procura um celular básico para usar no dia a dia Se você se interessou por esse modelo e quer saber se vale a pena e quais características, vantagens e desvantagens que ele tem Fique nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith e eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre esse produto antes mesmo de você adquiri-lo Então, por gentileza, marque a sua presença com aquele like inteligente E se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo Eu convido você a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos Bom galera, começando aqui com o visual do Galaxy A3s Ele não é muito diferente de outros modelos de entrada da Samsung Aquele visual basicão mesmo A traseira dele tem pintura lisa Sem muitos detalhes As câmeras são colocadas verticalmente em um modo retangular Ele tem acabamento em plástico, mais básico Na parte frontal As bordas são relativamente finas E a câmera fica em um entalhe no formato de gota O aparelho tem entrada para fone de ouvido Que é bom, muitos aparelhos novos já não tem Você tem que usar o Bluetooth Esse ainda tem entrada de fone de ouvido E também tem leitor biométrico Que é bem interessante Que é localizado na parte lateral Recurso bacana também O A03s possui uma tela de 6 polegadas e meio E usa tecnologia IPS LCD Então por conta de ele ser um celular básico de entrada E com uma faixa de preço barato Esse tipo de painel não vai oferecer cores tão vívidas E tem um brilho bem mais fraco A resolução dele é HD+, Que é boa para navegação no dia a dia somente Ou mesmo para assistir alguns vídeos Se você gosta Entretanto, se você é um usuário mais exigente Pode sentir falta de imagens em alta qualidade O A03s usa um processador da MediaTek O P35 Que é um modelo com octa-core Que alcança até 2.3 GHz em velocidade Ele segue a risca A proposta do celular Que é trocar Que é rodar Perdão Os principais aplicativos do dia a dia Com bom desempenho Sem travamentos Contudo, se você gosta de jogos pesados Jogos atuais Ele pode apresentar travamentos Ele tem memória RAM de 4 GB Que é uma boa quantidade para uso cotidiano E como disse anteriormente Vai ajudar no desempenho do aparelho Se você gosta de abrir mais de um aplicativo de uma vez Ele conta com armazenamento de 64 GB Para começar, tá bom Você pode depois aumentar Se tiver esse cartão de memória Isso já permite guardar bastante aplicativos Pode ser expandido até 1 TB Esse armazenamento Que é de excelente tamanho Ele vem com Android 11 de fábrica O que é muito bom também E a interface ONU Y3 Que é da própria Samsung E traz algumas funções exclusivas Também para o aparelho Ele é dual chip E tem suporte para redes 4G Ele também possui Um conjunto de câmeras triplas Traseiras A principal é de 3 MP E tem foco automático A câmera secundária Conta com 2 MP E a lente macro E lente macro Já a terceira câmera Tem 2 MP E ela é usada como sensor de profundidade Para fotos no modo retrato Com desfoque no fundo O conjunto de câmeras dele Tem boa versatilidade Vai entregar fotos de boa qualidade Durante o dia Em ambientes bem iluminados Entretanto Fotografias em locais Com baixa iluminação Vai deixar um pouco a desejar Nos detalhes Tá? Mas o maior Destaque desse celular É a bateria Que tem 5.000 micro amperes De capacidade Assim você pode esperar Uma autonomia Que ultrapasse um dia Inteiro de uso moderado Tá? O carregamento dele também é turbo Chega O carregador dele é turbo De 15 watts Então você consegue recarregar ele Bem mais rápido Né? E ele fica aí menos tempo Na tomada Para recarregar Então pessoal Resumindo É um bom aparelho Ele foi lançado a 1.500 reais Mas hoje ele está abaixo De 900 reais Então torna-se Um excelente custo-benefício Para quem quer um celular de entrada Com bons recursos Com desempenho honesto E vale muito a pena sim Investir nesse Nesse equipamento Eu estou deixando o link Com o menor preço dele Aqui na descrição desse vídeo Qualquer dúvida Se você esqueceu alguma coisa Deixe aqui nos comentários E eu vejo você No próximo vídeo Tchau